A conta de água ficou mais cara a partir desta quinta-feira em 17 cidades que integram a área de cobertura da TV Sorocaba SBT. Consumidores, por exemplo, de Itapetininga, Tatuí, São Roque, Salto de Pirapora e Campo Limpo Paulista e outras centenas de municípios atendidos pela Sabesp estão incomodados com o aumento que foi autorizado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia. A roupa suja se acumula na casa de Dona Márcia. Em São Paulo, driblar a escassez de água virou rotina para milhares de pessoas. Difícil mesmo? E ainda pagar e caro pelo que pouco se vê. É injusto porque a gente não tem água para fazer nada em casa. Paga por ela um preço absurdo. É, a partir desta quinta-feira, as tarifas de água vão ter um acréscimo de 15,24% em 359 municípios paulistas abastecidos pela Companhia de Saneamento do Estado, a Sabesp. A novidade foi aprovada em maio pela Agência Reguladora. Entre as justificativas para o reajuste, a crise hídrica e um uso maior de energia elétrica pela Sabesp. E um dia depois do aumento, a conta mais cara já pode começar a chegar em casa. Isso porque a cobrança será proporcional ao consumo antes e depois da atualização dos valores. Em seis meses, esse é o segundo aumento na conta de água dos paulistas. E aí o meu marido que paga a conta, ele tem vezes que fala assim, gente, economiza a água mais o possível que puder, economiza, porque o meu salário não vai dar para pagar as contas, não. Hora de falar do tempo. A sexta-feira é de tempo nublado, com aberturas de sol durante o dia na região. E durante o fim de semana, a previsão do tempo também é para essa temperatura, esse clima. Sorocaba registra a mínima de 13 e a máxima não deve passar dos 25 graus. Confira como fica as temperaturas em outras cidades. Em Tatuí, as temperaturas variam entre 14 e 26 graus, mesmo a mínima prevista para Jundiaí. Em Serquilho, a mínima é de 13 e a máxima de 25. E Tapetininga registra a máxima de 24 graus. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida está em Tapetininga. Fieis podem visitá-la até o dia 15 de junho, quando termina a passagem pelas cidades da região. A permanência da representação da Padroeira do Brasil nas paróquias da região é uma retribuição à devoção de fiéis e romeiros. É uma bênção de Deus. Só ela pode ajudar nós, né? Então a gente tem muito orgulho de fazer, de receber ela aqui com a gente. Oportunidade para a Dona Maria José responder por graças alcançadas. A compra da minha casa, que ela atendeu muito a minha prece e eu fui muito bem, sabe? Fui muito bem recompensado. Após procissão pelas ruas da cidade, a imagem de Nossa Senhora retornou à Igreja Matriz para a Missa de Corpus Christi, celebrada pelo Bispo da Diocese de Tapetininga. Bendito seja o Deus! Bendito seja o Deus! A imagem simboliza o carinho de Nossa Senhora ao povo brasileiro, se identificando com a nossa gente mais sofrida, nessa pequenina imagem de Aparecida. O evento religioso está no calendário do jubileu de 300 anos, tempo em que a imagem original foi encontrada no Rio Paraíba do Sul. Após a celebração da missa na Igreja da Matriz, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida chegou aqui à Igreja Santa Rita de Cássia, que é apenas uma das 37 que receberá a visita. Nessa sexta-feira, a imagem se destina à paróquia de São João Batista e sábado, à paróquia Nossa Senhora das Estrelas. Olha só, sexta-feira, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em Itapetininga, a data foi lembrada com o plantio de árvores e a programação, olha, conta com muito mais atrações. Ao vivo na cidade, o Pedro Torres nos dá agora mais informações sobre esta programação do meio ambiente. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Fernando, e boa tarde a todos que acompanham o Manchete, os noticidades. Existem vários motivos para a gente comemorar esse Dia Mundial do Meio Ambiente. Um deles é a diminuição do desmatamento da Mata Atlântica, o aumento do consumo de produtos orgânicos e um outro bom exemplo foi dado aqui em Itapetininga, que é a preservação da Mata Ciliar, Fernando, que são aquelas vegetações que ficam às margens dos rios, dos ribeirões, nesse caso aqui, o Ribeirão dos Cavalos. Eu estou ao lado do Fernando Rosa, ambientalista engajado na área, organizador dessa ação. Fernando, boa tarde. Por que é importante preservar a Mata Ciliar? Boa tarde. Importante porque nós vamos estar protegendo o maior recurso, mais importante que nós temos, que é a água. A importância da Mata Ciliar é você proteger os ribeirões, os rios, porque, além de tudo, vai proteger e combater a erosão que cai, o solo que cai no rio, vai servir de abrigo para passos, vai mudar toda a forma climática da área em torno de onde nós estamos fazendo. Enfim, em suma, a Mata Ciliar é como se fossem nossos cílios. Ela protege todo o corpo d'água, todos os recursos hídricos de qualquer interferência humana ou não. Vamos falar sobre essa ação que aconteceu aqui hoje. Inclusive, nós temos imagem do que aconteceu hoje pela manhã nessa área. Quem são esses anjos que plantaram as mudas aqui nesse espaço, Fernando? Nós, há muitos anos, nós temos desenvolvido vários trabalhos no sentido de recuperar a Mata Ciliar do perímetro urbano, bem como o rio Itapetininga. Hoje, nós fizemos esse trecho porque esse terreno foi cedido gentilmente pelo proprietário e que nós temos muita dificuldade em fazer esse tipo de trabalho, porque a questão da manutenção... Então, isso aqui hoje foi fundamental porque é um trecho quase de 30 metros que estão sendo recuperados e que futuramente isso aqui vai ter um habitat natural, protegendo o recurso hídrico, sendo abrigo de pássaro, purificando mais o ar da cidade de Itapetininga. Então, para nós hoje, que assistimos o inquérito civil ambiental, que nós temos 38 córregos, todos comprometidos, e mais de 35 cabeceiras inascentes ao lado da cidade, isso aí, nós estamos fazendo essa tarefa para chegar a recuperar todos esses recursos importantes para a cidade. Ok, muito obrigado, Fernando Rosa, ambientalista. Além disso, a Semana do Meio Ambiente aqui em Itapetininga conta com programação na Câmara Municipal e também disposições, palestras. E o Dia Mundial do Meio Ambiente também foi lembrado em Votorantim, com diversas atividades. Confira na reportagem. 200 mudas de árvores nativas foram plantadas por dois grupos de escoteiros da cidade. Então, a gente segue nessa linha, procurando passar para as crianças esse cuidado com a natureza, né? Essa vivência, esse interesse de manter o nosso mundo vivo. Então, a gente fez um projeto de lei alterando a data da Semana do Meio Ambiente, trazendo para a data atual, onde é comemorado em todo o Brasil. A ação foi no novo parque ecológico batizado de Coatiz, que ainda deve ser inaugurado. Isso, como é? Das Aves. O parque das Aves. A gente faz essa mobilização ambiental junto à comunidade, aos grupos de escoteiro. Também essa área a ser recuperada, ela auxilia também para que essas nascentes, que são três nascentes aqui dentro da área, elas continuem produzindo água, mesmo nessa época de estiagem que passou no passado, elas continuaram produzindo grande quantidade de água. Essa é a importância da vegetação nessas áreas ciliares. Aqui, no novo parque ecológico de Votarantim, terá ecoponto e pista de caminhada. Até o final do ano, a prefeitura tem a previsão de construir mais três locais para o descarte de resíduos. Já houve a concorrência pública, está sendo definida as empresas que vão construí-las, os quatro primeiros ecopontos, e esse material já vai ser recolhido de um processo seletivo e, posteriormente, transferido para o aterro de inerte. Uma forma de conscientizar aqueles que são o futuro da nação. Vai ter bastantes animais, bastante flora, fauna, e vai ser bom para o planeta. Tá certo, é isso mesmo. Sustentabilidade, conscientização, é sempre importante esta preocupação com o meio ambiente, principalmente quando ela vem das crianças, dos futuros adultos. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região, às 7h20 da noite, no Noticidade, com o Simone Marqueto. E, claro, nós encerramos esta edição aí com imagens ao vivo de Itapetininga, olha só, de uma simples muda, que no futuro vai ser uma árvore, que vai nos dar sombra, vai dar frutos, vai recuperar a mata ciliar de Itapetininga, e, claro, em outras cidades que também fizeram esta ação neste dia. Mundial do Meio Ambiente, uma ótima tarde e um excelente fim de semana para você e a sua família, hein? Saúde e sucesso! Música 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 Música